Bom, já! Minha vida mais parece Uma novela Com o encontro e desencontro É assim Eu me fico assim Estou tão cercado E sento como um ator Que se vai Hoje eu fico como um cobre Apaixonado Outro que eu não dou bola Pra ninguém Sou um sim, sou um amigo Estou maluco Mas se vai usar novelas Com o meu Eu me fico assim Amém. O que a vida mais parece que o meu novo é novo Ou enquanto e desencontro vem assim Eu me sinto um artista consacrado Me ensino como um ator e sem paz Hoje atuo como um pobre apaixonado Outras delas não vou falar pra ninguém Somos um, sou um amigo, sou um amigo Mas que sai um prazer com você Vivo mesmo assim Geno de amor Quero ser feliz Vou me enganar Vivo mesmo Obrigado.